Olá, internauta do Portal Gás, seja bem-vindo. Estamos aqui na apresentação do técnico Bela, o novo comandante da SAF. Chega aí, Bela. Por uma situação um pouco complicada da SAF nesse momento na tabela, situação de lanterna, mas por tudo que vem se dizendo, não é o lugar da SAF. O lugar da SAF é estar nas cabeças. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos amigos do Portal. É complicado, né? É uma situação de uma equipe grande, que nem a SAF, de um poder forte dentro do cenário nacional, numa situação chata dessa, né? Nós viemos para buscar essa situação de melhora aí, temos o dever de fazer isso. O plantel é um plantel muito bom, qualificado, mas alguma coisa de errado está acontecendo. Então, teve uma escolha da diretoria de mudar primeiro o comando, que isso aconteceu, mudamos o comando. Agora nós vamos ter que fazer uma avaliação dos atletas, de alguns atletas, para que a gente possa, com esses atletas e mais alguns reforços que estão para vir, que a gente possa melhorar e possa subir um pouco mais na tabela. No currículo, um título de campeão mundial pelo Inter, em 1997, naquele super time que tinha Manuel Tobias, tinha também o Vandré, que treinou a SAF no ano passado. Essa bagagem, essa experiência e essa motivação, esse respeito que o atleta tem, traz aqui, vão te ajudar todos esses fatores dentro do vestiário? Ah, isso é com certeza, né? Eu trabalhei com grandes treinadores, né? O meu perfil é um perfil desse estilo de treinador, treinador que cobra muito, que busca no jogador o máximo dele, né? Nós buscamos sempre o máximo para que ele possa render. Então, essa é a situação. Nós temos aqui, viemos para Santa Cruz, para tentar colocar esse perfil de treinador, esse respeito que eles precisam ter pelo treinador, e respeito a eles também, que eles não podem ficar em uma situação incomodada dessa. Marcação, velocidade e finalização, são os seus três pilares. Quanto tempo tu acredita que demora para conseguir imprimir isso com bastante êxito dentro das equipes? Nós estamos com um planejamento aí, o Jair, de duas semanas. Duas semanas a gente vai ter uma mudança de cara da equipe, a equipe já vai ter uma cara nova, né? Uma mudança de nova. E eu sempre digo, nós temos que ter vontade. Isso é o importante. A primeira base de tudo tem que ter vontade. Vontade, vontade. Nós tendo essa situação de vontade, nós conseguimos buscar, além de tudo, um aprimoramento em marcação, um aprimoramento em finalização e muitas coisas. Mas primeiro a gente tem que ter vontade. Tá certo, obrigado e boa sorte. Esse Edmilson Belo, técnico da SAF, nessa sexta-feira já tem confronto, a SAF enfrenta a Associação Sobradinho aqui no Jornal da Esportiva a partir das 20h, e é um confronto decisivo. O tricolor encontra-se na lanterna da Série Ouro e é imperativo a vitória, ou pelo menos conquistar algum ponto para tentar fugir desde já dessa situação bastante incômoda. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.